A cada comemoração, temos a oportunidade de acolhermos e demonstrar o nosso carinho, expressado em cada detalhe. A Connect Telecom mostra um diferencial, seja na riqueza dos detalhes, na forma do acolhimento, no olhar de gratidão por aqueles que usufruem e acreditam no nosso trabalho. A cada ação e a cada gesto, a expressão do que nos faz ser diferentes e únicos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL